Olá, eu sou Kel. E eu sou a Lau. Os melhores cosecos das batalhas de rima partitio. Eita, que o primeiro... Kel deu pala. Só um pouquinho. Estamos já prontos pra essa do Culturas de Rima. Não vou rir tanto. Não, vai não. Play. Filha da puta. 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 O que é isso? Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Não. Eu encontrei um rei do grupo Pepsin. Você pode pôr, né? Eu nem vou na parte 2 aí, tá pôr. Nossa! Ele é um drop demais. 3, 2, 1. De Porta até hoje é meu irmão, não abandonei ninguém. É outra rima minha, moita. Tá tudo bem! TEM! 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 E a pro seu pai que não tem braço Tem um doroso Pra dar sinal do ônibus Aqui cabe um corte seco já e o seu pai que não tem braço É um corte seco. Tem um doroso pra dar sinal do ônibus Ele inclina o ônibus Precisava continuar. Precisava continuar. Precisava continuar. Ele nunca perguntou pra o pai. Ele falou a mesma coisa do cara do fusão Tá lá no banco 2 Eu vi teu pai na Univerzão na Record O pastor, tá dando vontade velho Vocês sabem que a tividade aqui não me iluda Ele beijou o meu rosto é um taíra Vocês lembram da história de Jesus e Judas? Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo A rima aqui é louca Você beijou o meu rosto porque você é inculpado Vem aqui dar um beijo na minha boca Ah, é! Ele... Intimou, intimou Não foi nada que já estava E se eu botar um beijo na minha boca Se não beija a minha vai ser um homem sem palavras Ele beijou o meu rosto seco E ele não esperava ele chegar Opa! Mas ele tem palavra Palavra Ele me se maldiou Só que agora eu estou entartalhando Claro que eu estou melhorando Todo dia eu estou rir voando Eu também Eu também Eu também É porque ele está gritando os bagulhos lá da vez Ele falou que ele estava também aqui Só que agora eu estou entartalhando Claro que eu estou melhorando Todo dia eu estou rir voando Eu também O corte do vídeo Caraca Carai Carai Mano Tá bom Beleza Carai Muito outro livro Um amigo Calma ou não Paralha Verde que rima com outro indivíduo Você está me encarando? Você está querendo graça? Então vamos fazer assim? Olha para quem te comeu e disfarça Ué! Ué! Lá ele! Caramba! Caiu muito, hein? Caiu bom Partiu, véi Essa foi cruel, véi Mas é assim? Olha para quem te comeu e disfarça Ué! Ué! Hahahaha Só ele! Graças a Deus It's Rainy Man Aleluia! It's Rainy Man Graças a Deus Que essa chuva seja tudo chuva de piroca que vier aí em seguida Nossa senhora Nossa senhora Sim Eu sei que Eu sei que E É Batmão É Desgraver É Um Eu sei que Você não tem shampoo na sua casa Você lava o cabelo de uma pessoa Ah Mas está mal bom Melhor lavar com detergente Que com sangue de menstruação E você Eu não estou trabalhando. Passou batom no cu e falou que sou butigalbozo. Ai! 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 Eu estou usando droga!? Dinah! Eu estou usando droga!? Droga! Corto seco! Na moral, você atura. E a sua avó, tem que botar o dente para comer rapadura? Se a sua avó, faz um bagulho meio louco? Eu estou deitadura de tifano para poder nos cascar fogo! Vou falar do teu pai porque ele é cabernudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.